Abri, Senhor, os meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Coloque o seu pedido de oração nos comentários. E se puder, deixe o seu joinha, o seu like. Hino Já surge a luz dourada, a treva dissipando, que as almas do abismo aos poucos vai levando. Dissipa-se a cegueira que a todos envolvia. Alegres caminhemos na luz de um novo dia. Que a luz nos traga paz, pureza ao coração. Longar a palavra falsa, o pensamento vão. Decorra calmo o dia, a mão, a língua olhar. Não deixe nosso corpo, na culpa se manchar. Do alto nossos atos, Deus vê constantemente. Solícito nos segue, da aurora ao sol poente. A glória seja ao Pai, ao Filho seu também. Ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Salmo dia. Antífona. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Salmo 86. O Senhor ama a cidade que fundou no monte santo. Amo as portas de Sião, mais que as caças de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Lembro Egito e Babilônia, entre os meus veneradores. Na Filisteia, ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é a sua segurança. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. E por isso, todos juntos, a cantar se alegrarão. E dançando exclamarão. Estão em ti as nossas fontes. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Antífono. O Senhor, o nosso Deus, vem com poder, e o preço da vitória vem com ele. O cântico é tirado de Isaías, capítulo 40. Olhar e vede, o nosso Deus, vem com poder, dominará todas as coisas com seu braço. Eis que o preço da vitória vem com ele, e o precedem os troféus que conquistou. Como pastor, ele apacenta o seu rebanho, ele toma os cordeirinhos em seus braços, leva ao colo as ovelhas que a amamentam, e reúne as dispersas com sua mão. Quem, no côncavo da mão, mediu o mar? Quem mediu o firmamento com seu palmo? Quem mediu com o alqueire o pó da terra? Quem pesou, pondo ao gancho as montanhas, e as colinas colocando-as na balança? Quem instruíra o Espírito do Senhor? Que conselheiro o teria orientado? Com quem aprendeu ele a bem julgar, e os caminhos da justiça a discernir? Quem as veredas da prudência lhe ensinou, ou os caminhos da ciência lhe mostrou? Eis as nações com a gota d'água na vasilha, um grão de areia na balança diante dele. E as ilhas pesam menos que o pó, perante ele o Senhor onipotente. Não bastaria toda a lenha que há no Líbano, para queimar seus animais em holocausto. As nações, todas, são nada diante dele. Aos seus olhos elas são quais se não fossem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor, o nosso Deus, vem com poder, e o preço da vitória vem com ele. Antífona. Aclamai o Senhor, nosso Deus, e adorai-o com todo respeito. Salmo 98. Deus é rei. Diante dele estremeçam os povos. Ele reina entre os anjos. Que a terra se abale, porque grande é o Senhor em Sião. Muito acima de todos os povos se eleva. Glorifique em seu nome terrível e grande, porque ele é santo e é forte. Deus é rei poderoso. Ele ama o que é justo e garante o direito e a justiça e a ordem. Tudo isso ele exerce em Jacó. Exaltai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos perante seus pés, pois é santo o Senhor, nosso Deus. Eis Moisés e Araão entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava seu nome. E ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Da coluna de nuvem falava com eles, e guardavam a lei e os preceitos divinos, que o Senhor, nosso Deus, tinha dado. Respondieis a eles, Senhor, nosso Deus, porque ereis um Deus paciente com eles, mas sabieis punir seu pecado. Exaltai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos perante seu monte, pois é santo o Senhor, nosso Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aclamai o Senhor, nosso Deus, adorai-o com todo o respeito. Leitura breve, tirada da primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, proceda com palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o como capacidade proporcionada por Deus, a fim de que em todas as coisas, Deus seja glorificado em virtude de Jesus Cristo. Responsório breve. Clamo de todo o coração, atendei-me, ó Senhor. Clamo de todo o coração, atendei-me, ó Senhor. Quero cumprir Vossa vontade, atendei-me, ó Senhor. Clamo de todo o coração, atendei-me, ó Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Clamo de todo o coração, atendei-me, ó Senhor. Benedictus, Antífona, sirvamos ao Senhor na justiça e santidade, e de nossos inimigos haverá de nos salvar. Traz-se sobre você o sinal da cruz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de concedernos que libertos do inimigo. A ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Servamos ao Senhor na justiça e santidade e de nossos inimigos haverá de nos salvar. Preces, coloque o seu pedido de oração nos comentários. Demos graças a Deus, Pai, que no seu amor conduz e alimento o seu povo e digamos com alegria. Glória a vós, Senhor, para sempre. Pai Clementíssimo, nós vos louvamos por vosso amor para conosco, porque nos criastes de modo admirável e de modo ainda mais admirável nos renovastes. Glória a vós, Senhor, para sempre. No começo deste dia, infundi em nossos corações o desejo de vos servir, para que sempre vos glorifiquemos em todos os nossos pensamentos e ações. Glória a vós, Senhor, para sempre. Purificai os nossos corações de todo o mau desejo e fazei que estejamos sempre atentos à vossa vontade. Glória a vós, Senhor, para sempre. Dá-nos um coração aberto às dificuldades de nossos irmãos e irmãs, para que jamais lhes falte o nosso amor fraterno. Glória a vós, Senhor, para sempre. Olhai com bondade, Senhor, para cada pedido de oração descrito nestes comentários. Atendei conforme a sua santa vontade. Glória a vós, Senhor, para sempre. Peço em especial por todos aqueles que deixam seu like e compartilham, que estão colaborando conosco na evangelização. Por isso te pedimos glória a vós, Senhor, para sempre. Colocamos também aqui, Senhor, todos os sacerdotes, seminaristas, diáconos, religiosos e religiosas, membros de comunidade de vida e aliança, que rezam este santo ofício conosco. Glória a vós, Senhor, para sempre. Irmãs e irmãos, com alegria, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, sobre os povos que vivem na sombra da morte, fazei brilhar o sol da justiça, que nos visitou nascendo das alturas, Jesus Cristo, nosso Senhor, que convosco vive reino na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Minha irmã, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, seu dia, que seja um dia de muitas graças de Deus. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas rezem este santo ofício conosco. Deixe o seu like e o seu pedido de oração. Se você conhecer algum seminarista, irmão ou irmã de alguma congregação ou comunidade, sacerdote, compartilhe esse vídeo, porque, por conta da correria do dia a dia, talvez, eles não tenham tempo de pegar o livro para ler e pode acompanhar, num dia ou outro, aqui, pela sua capela virtual. Deus te abençoe e viva Cristo Rei.